Música Olá, bom dia. Bem-vindos aos dias de bricolagem da Leroy Merlin. Eu sou o Francisco Mendes e em nome da HU venho apresentar-vos um projeto que, não raras vezes, é uma necessidade comum a todos nós. Como aplicar ou remover silicone já usado? Esta, sendo uma tarefa simples, é das coisas que cria dúvida de alguns utilizadores. Nomeadamente, como retirar silicone? Se podemos retirar e aplicar de imediato, em que condições e qual o tipo de silicone e a aplicação a executar? Nesse sentido, temos que perceber para que serve um silicone. O silicone serve para vedar juntas em banheiras, cerámicas, casas de banho, balcões de cozinha, etc. Muitas vezes, na aplicação do próprio produto, temos que saber escolher o produto indicado para cada circunstância. Por vezes, nem sempre escolhemos o silicone adequado. Não raras vezes, acontece que temos dúvidas quanto à sua aplicação. O silicone serve especificamente para vedar em situações de mosaicos, azulejos, paredes, banheiras, sanitários, balcões de cozinha, etc. Também é específico para sanitários, especificamente para base de chuveiro, chuveiros de parede, etc. Como escolher o silicone? Normalmente, temos a dúvida qual é o silicone ou o produto mais indicado. Se queremos utilizar um silicone no interior, especialmente em cozinhas, balcões de cozinhas, recomendamos o HU Super Silicone Cozinha, porque se trata de um silicone que tem a certificação de contacto com alimentos. Se se trata de casas de banho, recomendamos o HU Super Silicone, que existe em branco ou transparente, conforme a ocasião, sendo que o branco mais indicado para as louças sanitárias e o transparente mais indicado para vidros e espelhos. Se pretendemos utilizar um silicone no exterior, devemos ter a intenção na escolha de um silicone que tenha uma alta resistência aos raios ultravioletas. É importante reter que as superfícies a tratar devem estar sempre muito bem limpas, sem gordura, sem sujidade, sem poeira, sem ferrugem. É muito importante fazer esse processo, escolher bem a superfície, os requisitos que a superfície assim o exige. Temos exemplos de como poder remover silicone. Temos aqui uma junta. Vamos imaginar que este silicone já não está nas melhores condições e temos que proceder à sua substituição. Podemos usar, no caso de estar seco, um removedor de silicone, que vaporizamos sobre a junta. deixamos atuar um bocado e com a ajuda de uma espátula indicada para o assunto, podemos proceder à sua remoção. aqui, vamos lá. Após a remoção do silicone usado, como vimos, a superfície vai obter a uns certos requisitos para o passo seguinte. As superfícies, como já foi falado, devem estar limpas, secas, desengorduradas, sem ferrugem e sem poeira. Como se trata de uma reutilização de um novo silicone, correndo o risco de haver fungos ou velores na junta anterior, nós recomendamos o uso do remolidor de velores durante 5 minutos. Extremamente importante e essencial. Borrifamos para a junta, aguardamos os 5 minutos e depois deveremos, e é fundamental, enxugar muito bem a superfície e deixá-la secar para que possamos iniciar o passo seguinte. A aplicação do novo silicone. Após a remoção do silicone usado, como já tivemos a ocasião de verificar, vamos processar então à aplicação de um novo silicone. Para isso, é importante que façamos uma banda com a fita de pintor, que nos vai permitir que a junta fique com o acabamento perfeito e retilíneo, sendo também melhor para o acabamento da própria junta. Ao escolhermos um super silicone, fazemos um excelente investimento, pois como vimos, é extremamente resistente aos mofos, tem uma excelente aderência e as juntas e as emendas vão permanecer impermeáveis e elásticas durante muito mais tempo. Com uma espátula multifunções, podemos abrir o cartucho, aplicar a respectiva ponteira, tirar a tampa e devemos ter o cuidado de fazer um corte na diagonal para que a junta se ajuste às superfícies. Colocamos o cartucho na nossa pistola, situações há em que este produto também existe em tubo de 150 ml e naturalmente é aplicado manualmente para uma bricolagem mais pequena. Vamos então aplicar o cordão de silicone após a remoção. Como podem verificar, se assim ficasse, a junta não ficaria com o acabamento. Com uma espátula e uma solução de água com sabão sem ácido, podemos ligeiramente omedecer e a espátula, ou com o dedo, naturalmente, poderemos então finalizar a junta de uma forma totalmente perfeita. Gesto contínuo, linear, após o qual devemos remover as fitas. Podem verificar e pode acontecer naturalmente que há resíduos que ficam. Podem ser removidos com um removedor instantâneo e mesmo depois de curados, acontecer ou removem-se mecanicamente ou com um produto que serve para remover silicone. Vamos deixar ali para poderem ver que se pode remover em qualquer das circunstâncias. Após a qual temos uma junta perfeita, bem conseguida e com uma excelente capacidade de vedação, que se manterá permanentemente elástica e impermeável. Super silicone tem características muito especiais. Tem 100% de proteção à cor. É resistente a fungos e a bolores. É de fácil aplicação, como vimos. É resistente aos raios ultravioletas e às intempéritos. É resistente a temperaturas entre os menos 50 graus e os mais 180 graus. É não pintável. Todas estas características estão ao dispor nas fichas técnicas dos produtos naturalmente. Podem consultar e verificar. Sempre que seja necessário utilizar um produto com uma capacidade de vedação ao nível sanitário, no caso super silicone, cozinhas e casas de banho, a solução ideal são os nossos super silicones. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto